Vamos, então, à pergunta que vai abrir este debate, que deve ser respondida por todos os candidatos. A pergunta está aqui nesse envelope, foi elaborada pela produção de jornalismo da Band, e é a seguinte. Salvador tem mais de 5 mil pessoas em situação de rua, segundo o censo feito pela própria prefeitura. São homens e mulheres, muitos com crianças, que perambulam principalmente no centro da cidade, como a Avenida 7, Politeama, Canela, por dia e por noite. Algumas iniciativas já foram tomadas, como o caso do kit moradia, mas o fato é que o problema persiste e está aos olhos de quem circula por esses locais. Se eleito, como o senhor pretende resolver isso de maneira mais ampla? Pela ordem, então, do sorteio, o primeiro a responder é o candidato Kleber Rosa, do PSOL. Candidato, então, o senhor tem dois minutos. Boa noite. Boa noite, Carol. Obrigado pela pergunta. Já te desejo aí uma boa condução, um bom trabalho nessa noite. Saúdo também os candidatos Geraldo, o candidato Bruno. Recomendo que a gente contribua aqui para um debate de alto nível, que seja dessa forma, e que seja bom para o nosso povo e para a nossa cidade. Bom, eu sei que muita gente que está acompanhando ainda não me conhece. Meu nome é Kleber Rosa. É um prazer estar aqui, podendo me apresentar um pouco melhor agora para vocês, defendendo essas propostas. Eu sou uma pessoa de origem humilde, sou filho de um homem sem teto, que nunca teve uma casa própria, e de uma mulher sem terra, que precisou vir para Salvador desde cedo, ainda com 16 anos, trabalhar como empregada doméstica. E devo dizer que sobre essa realidade, Carol, eu conheço bem, infelizmente, na história da minha família. Minha mãe viveu na rua com sua mãe e seus irmãos pequenos, antes dela vir para Salvador. E isso é algo com que eu convivi a minha vida, conhecendo essa realidade, com muita dor, com muito sofrimento, e, obviamente, com uma empatia diferenciada, por saber exatamente o que significa ser filho de uma mulher que já teve a experiência de viver na rua e passar praticamente a minha vida toda sem ter uma casa própria. Eu sei exatamente o que é chegar no fim do mês e ter que escolher entre fazer o mercado ou pagar o aluguel. Para mim, garantir que essas 5 mil pessoas têm a moradia digna é prioridade. A minha vice, dona Mira, é uma ativista fundadora do Movimento Sem Teto em Salvador e tem um histórico acúmulo de luta pelo direito à moradia, inclusive mora numa casa conquistada pela luta do Movimento Sem Teto. Fazer uma grande plenária em Salvador, uma grande convenção com os movimentos de moradia e ter um movimento próprio, perdão, um programa próprio para além do Minha Casa Minha Vida, um programa municipal que garanta a moradia digna e um lar para todas as pessoas na nossa cidade do Salvador. Obrigada, candidato. Então, vamos ao próximo a responder, que é o candidato Geraldo Júnior. Candidato, então, dois minutos. Muito boa noite, Carol Rosa. Agradecer a oportunidade da Band Bahia, TV e rádio. Agradecer aos candidatos aqui presentes, ao candidato Kleber Rosa, que ontem tivemos a oportunidade, no primeiro debate, de discutir a cidade do Salvador. Lamentavelmente, o prefeito, candidato Bruno Reis, não compareceu ao primeiro debate, mas hoje é a oportunidade que todos nós temos de apresentar as nossas propostas, o que queremos para a cidade do Salvador, diferentemente do que aqui está. Eu estou me dirigindo a você, que fica todas as madrugadas, você mãe, mulher, nas filas dos postos de saúde, aguardando o agendamento de uma consulta. Eu estou me dirigindo agora e pedindo licença para entrar em sua casa, você que mora na periferia e as linhas de ônibus que não comunicam as cidades. Eu estou me dirigindo a você, que quer oportunidade de trabalho, emprego. Eu quero me dirigir a você, que quer oportunidade na vida, continuar sonhando. Nós sabemos que, infelizmente, Salvador é a capital da desnutrição infantil. Salvador é a capital da desocupação. Nós temos mais de 256 homens e mulheres que estão desempregados, que não têm carteira assinada. Nós temos no mercado informal da cidade mais de 500 mil trabalhadores que aguardam uma expectativa e que, em função disso, esperam uma oportunidade de emprego e esperam oportunidades de transformar seus sonhos em realidade. Salvador, ela carece de políticas públicas, de oportunidades de trabalho, assim como de geração de emprego e renda. E é por tudo isso que, hoje, aqui, nós vamos debater a cidade, do transporte público, da saúde pública, mas, acima de tudo, em modificar a vida das pessoas, transformar a vida das pessoas. Você que está aí nos acompanhando, a expectativa é de continuar sonhando. Obrigada, então, candidato. Vamos, na sequência, ao candidato Bruno Reis, do União Brasil. Tempo também de dois minutos para a resposta. Boa noite, Carol. Boa noite a todos que nos assistem. Boa noite, Kleber. Boa noite, Geraldo. Parabenizar, Band, pelo primeiro debate, esse que, tradicionalmente, é o primeiro debate oficial das eleições. Que pena o candidato não falar nada sobre as pessoas em situação de rua, porque ele não conhece este assunto. Fala da Salvador da época que eles governavam. Mas a pergunta é sobre você que está em situação de rua. E é você que eu quero me dirigir. Quando nós chegamos para governar essa cidade deixada por eles, Salvador tinha apenas 100 vagas para pessoas em situação de rua. Era essa a política que a cidade tinha. De lá para cá, fizemos uma verdadeira transformação. É verdade, com a pandemia, houve um boom no Brasil como um todo, no aumento das pessoas em situação de rua. Mas aqui em Salvador, após o primeiro sexto da história que nós realizamos, identificamos 5.300 pessoas em situação de rua. E sabemos agora, precisamente, o grau, a situação e o estágio em que está cada um. Quando a pessoa está em situação de rua, porque está desempregada, a primeira porta de entrada é a unidade de acolhimento. Temos 1.400 vagas. Lá a gente tira documento, orienta para o mercado de trabalho, coloca depois no aluguel social, que era R$ 100,00 na época deles, e agora é R$ 400,00 com o kit moradia. Se está num caso mais grave, como o dono Ana Cristina, que eu tive essa semana, tem uma moradia assistida, com acompanhamento psicossocial. Se está ainda num Estado dependente de substâncias psicoativas, nós temos 385 vagas para acolher essas pessoas. As pessoas em situação de rua aqui em Salvador vão para os aluguéis sociais ou para as unidades de acolhimento e só saem quando recebem a moradia definitiva. É público prioritário do programa Minha Casa Minha Vida e a Prefeitura, em todos os empreendimentos que eu constroi, disponibiliza vaga para as pessoas em situação de rua. Nós vamos trabalhar muito para mudar esta realidade. Minha Casa Minha Vida